Vettel no GP dos Estados Unidos teve sua melhor performance do campeonato até agora. Chegou até a liderar algumas voltas. Ele disse ao final da corrida que vai sentir falta desta adrenalina, pois ele já declarou a sua aposentadoria. Aston Martin vinha fazendo sua melhor corrida do campeonato em Austin. Se não fosse o acidente do Stroll e os 20 segundos que Vettel perdeu no pit stop, os carros verdes terminariam facilmente no top 10. A risco dizer, até mesmo um top 6. O próprio Vettel disse estar surpreso, pois seu carro estava mais rápido que as Alpines e que as McLarens. Mas o que marcou a transmissão foi a linda disputa na última volta da corrida entre Vettel e Magnussen, pela oitava colocação. Vettel disse que seu carro não tinha reta, mas era muito bom nas curvas, por isso ele não conseguia atacar nas retas e precisou fazer coisas diferentes. E nesse momento que a experiência do tetracampeão falou alto, e mandou manobras lindas para cima de Magnussen, que não teve como se defender. No final, Vettel disse ter se divertido nas batalhas. Vai sentir falta da adrenalina, mas mesmo assim, nada vai mudar a sua decisão de se aposentar, pois coisas muito boas estão por vir. Estas foram as palavras finais de Vettel. Lembremos que ele ganhou como o piloto do dia, e se não fosse o erro no pitstop, possivelmente terminaria na sexta colocação. E você, o que achou da tocada de Vettel em Austin? Diz aí nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço pra você!